O Pichu tá pegando na área do retiro, hein? Começou pra valer a era do Gustavo Florentinho, ele tá cobrando, exigindo a condição física dos atletas do esporte, hein? Galera, vou falar, hein? A equipe agora vai ter que acender o pavio, vai ter que ir pra cima, vai ter que jogar com intensidade, com velocidade. O jogo contra o Atlético na Arena da Baixada, no domingo, galera, não vai ter a presença do Thiago Neves, que foi expulso. Porém, tem a volta do Paulinho Mussolini e do André. E a expectativa também na volta do Everaldo, quem sabe, né? E do Rafael Thieres, são jogadores que estão em transição no departamento médio. Mas uma coisa eu vou falar, viu? O treinador chegou com vontade de trabalhar, porque exigiu bastante, treinamento mais de duas horas. Nas redes sociais a gente acabou recebendo, inclusive, essas imagens por parte da assessoria do esporte. Mas o pessoal puxando, olha, todo mundo cobrando intensidade, treinamento físico. Enfim, é um outro esporte a partir de agora, com a escola sul-americana de força, de raça, de disposição, de condicionamento físico, de acreditar até o final, de marcação alta. Essa é a nova era. A gente espera que seja implantada com sucesso pelo Gustavo Florentino e também pela comissão técnica, que o esporte possa progredir. A gente já quer ver alguma ação já no jogo diante da equipe do Atlético do Furacão na Arena da Machada no fim de semana. Muito bem, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal youtube.com.br Roberto Nascimento TV. Esse é o seu canal, hein, galera? Por favor, dá um like aqui. Isso ajuda bastante a gente nesse engajamento. Você já está inscrito? Muito obrigado. Se não está inscrito, se inscreve. Agora tem uma novidade aí, que é esse QR Code que está aparecendo aqui, de lado, está vendo? Esse QR Code aí é para você apontar a câmera no seu celular e aí você vira um membro do canal. A partir de R$2,99. Quer dizer, com R$2,99 você já vira membro, você já participa aqui do canal, vai entrar com a gente nas lives e vai ganhar prêmios, tem camisas oficiais dos clubes, aliás, aí tem camisa oficial do esporte, do Náutico, do Santa, tá? E a gente vai mostrar aqui as camisas nesse mês de setembro, tá? Esse mês de setembro a gente já tem sorteio aí para todo mundo do canal e, obviamente, né, se você é membro, você vai ter mais chances e vai ganhar três camisas. Quer dizer, eu sorteio de uma camisa, mas se você é membro, você ganha três camisas e tem mais promoções e mais promoções aqui para você que faz parte do clube de membros aqui do canal. Desejar muito obrigado. Olha, pega o link aqui e joga na resenha do grupo do WhatsApp, no seu Facebook, no seu Twitter, fala para todo mundo do canal youtube.com.br, Roberto Nascimento TV. E se inscreve, hein? Olha, o esporte joga contra o Atlético Paranaense, a situação do esporte é vencer o Atlético Paranaense, torcer por combinações resultáticas, o esporte pode terminar virtualmente esse primeiro turno fora do Z4, mas tem que vencer o jogo, torcer contra o Bahia, contra o Grêmio e contra a equipe do América. E aí, o esporte ganhando passa todo mundo. Não é fácil o jogo contra o Atlético, tem a questão do gramado lá sintético, tem a questão do Furagão, que é um time muito bom. Mas a gente já pode ver as ações do Novo Técnico, o Gustavo Florentino, que começou cobrando, começou exigindo condicionamento físico, velocidade, intensidade. É a escola sul-americana, galera. É a escola realmente de chegar junto, de jogar marcando, não dando espaço, né? Tem uma transição muito rápida, uma velocidade, utilizando principalmente as pontas. O time já treinou bastante a finalização, chutes a gol de fora da área. Quer dizer, o treinador chega. Todo treinador que chega quer causar um impacto, mas esse chega e vai para dentro do campo, cobrando do time, exigindo bastante do time. Eu falei no comentário anterior sobre as contratações, sobre possibilidade de indicação do técnico, já surgiram alguns nomes aí nas redes sociais, mas nada oficial ainda por parte da direção. Mas o esporte vai contratar sim, é uma determinação do técnico, o Gustavo Florentino, da comissão técnica e também da diretoria através do Nelo Campos. O esporte vai sim contratar. Para esse jogo diante do Atlético Paranaense, não tem o Thiago Neves, que foi expulso. Aliás, eu acho que ele vai treinar mais. O Thiago Neves não está em uma boa condição física, acho que a cabeça também não está boa, precisa focar mais. E tem a volta do André, tem a volta do Paulinho Mussolini. E possivelmente, aí a questão médica, a transição da fisiologia também, do Everaldo e do Rafael Thierry. O esporte precisa urgentemente definir essa questão das águas. O Pedro Henrique foi muito mal, não é bom você lançar um garoto com responsabilidade, você tem que ter o momento certo de lançar para você não queimar o garoto. E eu acho que o técnico Gustavo Florentino deve ter colocado isso nos seus dados para poder observar bastante. A possibilidade dele voltar também com o Marcão, que é um jogador de pegada, que é o estilo do futebol sul-americano. Enfim, a possibilidade. O próprio Ronaldo, que está treinando aí, vai ter o dedo do treinador já nesse jogo. A gente já vai ver essa intensidade, essa marcação forte, essa exigência dele de cobrar realmente a condição física, porque é a grande oportunidade do Gustavo Florentino à frente de um time de uma Série A do Campeonato Brasileiro. Então ele vai fazer tudo para acertar o torcedor. É uma vitrine espetacular para ele e ele sabe disso, tem que aproveitar, tem que chegar realmente chegando. E aí, a semana de treinamento é uma semana muito forte para que a equipe do esporte possa enfrentar esse time do Atlético Paranaense. Claro, você não pode exigir ainda que esteja tudo definido até domingo, até porque tem as contratações, ele vai ter que estudar a maneira como o esporte joga, observar como o Atlético Paranaense vem, tudo isso pesa. Mas o que é importante realmente é essa condição física. Eu sentia que o esporte cansava bastante, que o esporte não tinha uma intensidade, não tinha uma marcação alta. Isso tudo é hoje fundamental no futebol, meu amigo. Hoje, se você marca alto, você faz com que a equipe não saia jogando, não arme jogadas. O goleiro tem que dar chutão. Quando ele dá chutão, tem o meio campo ali para disputar a bola, a segunda bola, e isso faz a diferença. Então, esse time ousado, esse time para frente, esse time buscando gol, porque o esporte tem oito gols na competição. É vergonha, né, torcedor? Em 18 jogos, marcar oito gols só, com tanto atacante que o esporte tem, realmente deixa bastante a desejar. E o que a gente vê é essa condição, por exemplo, do técnico Gustavo Florentino, de armar esse time dessa maneira, para que o esporte consiga os seus objetivos. Galera, não esquece, hein, aqui o like, o joinha, se você já está inscrito, obrigado. Se não está inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha o vídeo com todo mundo e fala para a galera aí do canal, youtube.com.br Roberto Nascimento TV. Esse é o nosso canal. Fica na paz, fica com Deus. Um grande abraço. E aí Tchau.